Então, eu sou o Hilden da Cochate. Recentemente a ONU liberou um relatório dizendo que 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Esse relatório foi feito por 145 cientistas de 50 países diferentes e gera um grande alerta. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar a razão para isso estar acontecendo e como isso afeta a minha vida e a sua. A biodiversidade é a variedade e a variabilidade de vida do planeta. Existem diferentes espécies, diferentes indivíduos em cada espécie, diferentes biomas e essa diversidade não está igualmente distribuída. Nos polos existem muito menos espécies do que nos trópicos. A área tropical corresponde a 40% da superfície da terra, mas abriga 78% das espécies. E é por isso que o Brasil é o país que possui mais biodiversidade do planeta. Cerca de 15% das espécies do planeta estão localizados no nosso país, porque ele está bem localizado nessa faixa tropical e também porque a extensão territorial dele é grande. O problema é que essa biodiversidade tem sido perdida. Diferentes populações de diferentes espécies têm entrado em declínio e algumas até têm sido extintas. A extinção é até algo natural. As condições mudam, algumas espécies sofrem com isso e não continuam. Mas o ser humano tem tido papel nisso, ter acelerado esse processo. Isso não é de hoje. Indícios fósseis mostram que há 40 mil anos na Austrália e 20 mil anos nas Américas, justamente no momento que o ser humano começou a chegar, algumas espécies começaram a desaparecer. Essas espécies eram da megafauna. Eram animais grandes como os mamutes, mastodontes, diprotodontes e megatérios. Os megatérios eram uma preguiça gigante que vivia nas Américas. Esses animais geralmente tinham apenas um filhote por gestação, a gestação era longa, então a população deles crescia de forma lenta. E eles não sofreu ameaça por conta do porte deles, não sofreu ameaça de um ou outro animal. Mas o ser humano chegou e mudou essa história. Pode ter demorado até um milênio, mas o ser humano causou a extinção desses animais. E se a gente causava um dano assim, imagina atualmente que a gente possui muito mais ferramentas, ferramentas mais avançadas e também que a nossa população é muito maior do que era naquela época. Atualmente é estimado que a taxa de extinção seja pelo menos 100 vezes maior do que a taxa natural. Nós já perdemos 900 espécies desde o ano 1500. E isso são espécies que a gente conhece, que a gente sabe, porque com certeza foram mais. Já ocorreram cinco grandes extinções na história do planeta. E esses dados indicam que a gente está caminhando para uma cesta. Mas o que tem causado essas extinções? O relatório da ONU lista cinco motivos principais, que seriam primeiro, o uso da terra e do mar. Nós desviamos rios, escavamos alguns lugares, aterramos outros, desmatamos, mudamos a paisagem de acordo com os nossos desejos e nossas necessidades. No Brasil, por exemplo, resta apenas 12,5% da cobertura original da Mata Atlântica. É um dos biomas mais degradados do Brasil, até porque é onde vive a maior parte da população. A Mata Atlântica possui 383 das 633 espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A regra geral é que, quanto menor o habitat você deixa, menor a biodiversidade. Existem espécies que vivem em locais mais específicos, então se você acabar com aquela área, mesmo que pequena, você vai causar a extinção dela, vai causar pelo menos problemas para ela. E mesmo espécies que têm uma demanda maior de área, que cobrem mais áreas, têm problemas. Por que não resta uma área intacta de floresta bem grande? São vários fragmentos que restaram. Você pode ver aí no mapa, mostrando como era a Mata Atlântica, como está atualmente, que são vários fragmentos espalhados onde era a área de cobertura original da Mata Atlântica. O segundo motivo seria a exploração de organismos. Nós consumimos diferentes espécies diariamente, por exemplo, na alimentação, seja de plantas, seja de animais, e algumas dessas espécies são super exploradas. Por exemplo, 33% das espécies de peixes são exploradas além do limite, então não se dá o tempo daquela população se regenerar. E como eu falei no vídeo sobre sustentabilidade, o ambiente possui um comportamento elástico. Uma população pode conseguir se regenerar, mas se você passar de certo ponto ocorre uma ruptura e ela não vai conseguir se regenerar, pelo menos não vai conseguir sem a ajuda nossa. Existe também aquela caça ilegal, onde muitos animais, já ameaçados de extinção inclusive, são caçados por conta de apenas uma parte do corpo dele. Por exemplo, o tubarão, a barbatana dele tem um imenso valor de mercado, e assim também com o chifre do rinoceronte e com o marfim dos elefantes. O terceiro motivo seriam as mudanças climáticas. O aquecimento tem feito com que muitas espécies tenham que migrar para procurar locais com uma temperatura ideal. Um exemplo disso seriam os cardumes, na costa leste dos Estados Unidos, que têm migrado para águas mais frias ao norte. Mas nem todas as espécies conseguem encontrar uma área com temperatura ideal para ela viver. Os corais, por exemplo, eles não conseguem migrar e eles têm sofrido com o branqueamento. Os corais são associações com algas, a alga que dá o alimento para ele. Mas quando a temperatura eleva cerca de 2 graus, ele acaba expulsando essa alga e fica branco. Só que como era essa alga que dava o alimento para ele, ele acaba morrendo. E os corais são a base do ecossistema marinho. Eles fornecem abrigo e alimentos para a base da cadeia, então eles acabam mantendo toda a cadeia alimentar daquela área, inclusive a nossa, porque a gente depende de muita proteína que vem do mar, então diminuindo esses recifes de corais acaba sendo diminuída também a produção de alimentos que vem do mar. O quarto motivo seria a poluição, a degradação da qualidade ambiental. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo de barragens, né? A gente teve problemas com barragem. Até a gravação desse vídeo estava a contagem de duas barragens que se romperam. O rompimento dessas barragens acabou causando uma série de problemas na biodiversidade dos rios afetados. E um dos problemas mais falados atualmente seria o problema do plástico, principalmente nos oceanos. Cerca de 80% dos resíduos que a gente joga no oceano são plásticos. Ele foi encontrado até na parte mais profunda dos mares, a 11 mil metros de profundidade. Esses plásticos acabam entrando no organismo de diferentes animais marinhos. Por exemplo, foram encontradas duas baleias, uma com 22 quilos e outra com 40 quilos de plástico no estômago. Esse plástico prejudica na flutuação delas, prejudica no voo das aves também, que consomem bastante desse plástico. E muitos desses animais acabam morrendo até de nanição, morrendo de fome, porque o plástico ocupa o espaço e eles não conseguem se alimentar mais. Existe também o problema da pesca fantasma. Muito material de pesca é abandonado, é descartado, mas ele continua cumprindo seu papel de capturar animais. Nós tivemos um exemplo nos últimos dias que é um vídeo que mostra sete tartarugas que acabaram ficando presas numa rede de pesca e morreram, afogadas. E o quinto e último motivo seriam espécies invasoras. O mundo atualmente é super conectado, não digo virtualmente, digo de transportes. Existem aviões, barcos, navios, carros, levando coisas de um lugar para outro constantemente. E adivinha o que eles levam também? Espécies. No Brasil, por exemplo, a jaca, manga, cana, tilápia, javali, lagartixa, não são animais daqui. Eles foram trazidos de outros lugares. E quando uma espécie chega em outro lugar, podem acontecer duas coisas. Primeiro, ela não se adapta, então aí ela não sobrevive e acabou a história. Ou ela se adapta, e aí ela começa a competir por espaço e alimento com as plantas nativas, pelo menos. Existe também o problema que elas podem caçar os animais nativos. Um exemplo disso são os gatos domésticos, que têm causado problemas em Fernando de Noronha e também na Austrália. Esses animais deixaram as casas, eles estão vivendo totalmente na selva, e acabam caçando a fauna local, que não estava preparada para a chegada de um predador desse nível. Esses animais precisam se retirar de alguma forma desse ambiente, porque senão o dano causado por eles pode ser irreversível. Essas foram as cinco principais causas, e elas não atuam sozinhas, elas geralmente atuam em conjunto em diferentes espécies. E tá, algumas espécies estão sendo extintas, mas e daí? O que isso impacta na minha vida? Então, a gente utiliza a biodiversidade diariamente, das coisas mais banais até as coisas mais vitais. Por exemplo, cosméticos, produtos de beleza possuem extratos vegetais, a gente utiliza materiais como a madeira, utiliza na alimentação, na comida, como eu já falei, utiliza para remédios, existe uma série de plantas medicinais, e mesmo remédio que você compra em farmácias, muitas vezes tem princípios ativos retirados de plantas. Agora pensa comigo aqui, existem cerca de 8 milhões de espécies na natureza, esse número é estimado. 2 milhões são que a gente conhece mesmo, que tem registrado. São 10 mil novos registros a cada ano. E quantas espécies a gente estudou a fundo? De quantas espécies a gente sabe o potencial extraído delas? Existe um imenso potencial na pesquisa e no desenvolvimento de estudos relacionados à biodiversidade. Pode trazer diversas soluções para a indústria, e até mesmo remédios para doenças que a gente ainda não possui cura ainda. Imagina o desenvolvimento social e econômico que isso pode trazer. Ainda mais no país como o Brasil, que é o país que possui, como eu disse, a maior biodiversidade do mundo. Cada espécie vai ter sua função no ciclo ou processo natural. O exemplo maior disso são as abelhas, que auxiliam as plantas na reprodução, auxiliam a gente na produção de alimento, e como eu falei no vídeo sobre serviços ambientais, elas geraram um valor de 43 bilhões de reais na economia do Brasil só em 2018. Quando se retira uma espécie de um ecossistema, você pode causar uma série de problemas, porque você não consegue saber quais são todas as interações daquela espécie com o ambiente. Tem um vídeo que o nome é como lobos mudam rios, que explica um pouco mais sobre isso, eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Mas enfim, a perda de biodiversidade e a extinção de espécies são problemas complexos. E como qualquer problema complexo, não possuem apenas uma solução. São várias soluções e nesse vídeo aqui eu não vou entrar nelas. Mas a gente precisa dessas soluções porque, afinal de contas, nós não deixamos de ser também uma espécie que também sofre o mesmo impacto que as outras sofrem. E por esse vídeo é isso. Eu vou deixar agora duas recomendações. A primeira é o livro A Sexta Extinção. Esse livro fala um pouco mais sobre esse assunto, se aprofunda muito mais nesse assunto, na verdade. A autora é Elizabeth Colbert, ela é uma jornalista. Ela viajou o mundo, foi um dos principais lugares que explicam sobre as cinco extinções em massa que aconteceram, e fala também sobre como a gente está causando A Sexta Extinção. O conteúdo é muito bom, até para pessoas leias no assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você comprar o livro pelo link, vai estar ajudando o canal. A segunda recomendação seriam os vídeos do Blabalogia, sobre animais extintos ou animais em risco de extinção. Nesse vídeo tem bastante informações relacionadas a isso, e o vídeo também é bem divertido, é com o Perula e com o Carlos Rus. Você vê o vídeo, não vê o tempo passar, então recomendadíssimo. Se você gostou desse vídeo aqui do nosso canal, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. vídeos, alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Enriqueça esse vídeo com seus comentários. E siga a gente nas redes sociais para a gente estar mais próximo de você. E por esse vídeo é isso. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto